Será que eu encontro outro sorriso lindo como o seu? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na terra, só falta procurar na lua Queria saber onde é que você tá, onde é que é perto pra você voltar Eu tô apelando até pra cor, a gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você tá, onde é que é perto pra você voltar Eu tô apelando até pra cor, a gente vale a pena ver de novo Será que eu encontro outro sorriso lindo como o seu? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na terra, só falta procurar na lua Queria saber onde é que você tá, onde é que é perto pra você voltar Eu tô apelando até pra cor, a gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você tá, onde é que você tá, onde é que é perto pra você voltar Eu tô apelando até pra cor, a gente vale a pena ver de novo A gente vale a pena ver de novo Abraço o coronel Gilson Pachão que tá aqui presente também Bora Jair